Onde é você? Faz a bola, ó Ó o que eu mais bonitinho assim, ó Minha vida bem gostei De ficar com você No começo eu até joguei Com o seu coração pra ver Pra te arrumar, brincar, sim Pra comprar com mais Eu sou financeiro Ter valor por ti já foi se sentindo Pra te arrumar, brincar, sim A vontade com mais Eu sou financeiro Quero mais uma vez Olha o refrão Não vou me apaixonar Só quero brincar Ficar de novo com você Não quero me bater Deixa conquistar Fechando o coração pra ver Não vou me apaixonar Só quero brincar Ficar de novo com você Não quero me bater Deixa conquistar Pra te arrumar, pra te arrumar Pra te arrumar Deixa conquistar Deixa conquistar Fechando o coração pra ver Não vou me apaixonar Só quero brincar Ficar de novo com você Quero me bater Deixa conquistar Fechando o coração pra ver O Santa O Santa Cruz O Sport também O Sport ganhou, né? Não foi, Bahia? O 4 a 0 Será que sobe? Eu quero que o Sport de chuva Ficar lá embaixo O meu Bahia hoje Meteu hoje Tá vivo de abaixamento Eu quero que o Leão daqui Creia o Leão de lá Vou levar o pessoal do Mautico também Teve acesso ao Mautico? Tá na luta aqui na América Tem que fazer o Gal Não Não É Tem que fazer o Gal